Agora, um transtorno da chuva, gente. Um morador da Grota do Macaco, no São Jorge, ele chamou o Balanço. E quando chama, é pra lá que a gente vai. O problema, gente, lá nessa comunidade, é um córrego que não aguenta uma chuvinha sequer. E se chama, é pra lá que a gente manda os nossos repórteres. A Mônica Hermírio, inclusive, tá lá agora ao vivo e conta pra gente essa história. Gato escaldado tem medo d'água. Eles já sofreram nas outras quadras chuvosas e tem medo agora dessa quadra que começa na segunda-feira. Não é, Mônica? É com você. Pois é, Douglas. Pois é. Eles estão morrendo de medo, né? Porque como eu mostrei logo na abertura do balanço, o córrego a gente olha assim e faz Ah, mas é pouca água, é rasinho, não tem perigo algum. Essas imagens que eu vou pedir pra colocar agora, pra mostrar a força da água, como isso aqui ficar cheio de água. Eu pensei, no início, quando eu cheguei aqui e comecei a conversar com os moradores, eu pensei que essas imagens eram do ano passado, da quadra chuvosa do ano passado. Mas eu fiquei abismada, sabe por quê? Essas imagens são dessa semana. Pois é, aquela chuvinha que deu no começo da semana, que alagou em alguns lugares. Pois é, todo esse volume de água aí, absurdo, que a gente tá vendo, é dessa semana. Então imagina quando as chuvas realmente começarem, quando a quadra chuvosa chegar, o desespero desses moradores. Tem morador que perdeu tudo o ano passado, que já perdeu tudo, teve que comprar tudo de novo. Os moradores todos aqui, ó, cada um com uma história diferente, cada um com um medo diferente. Vou começar conversando com o Tassiano. Tassiano, você perdeu tudo. Foi ano passado ou já foi nessa chuva daqui de agora? Você perdeu tudo, já teve que comprar tudo de novo? Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos os telespectadores. Rapaz, o ano passado perdeu tudo, perdeu tudo. Até então, tive que comprar tudo de novo. E esse ano, agora que eu tô vendo com essa chuvazinha, só essa chuvazinha que teve esses dias aí, quase entrava água dentro de casa de novo, entendeu? Esses vídeos que a gente tá vendo, esse volume de água, foi tudo dessa semana? Foi de segunda e terça-feira, tudo dessa semana que choveu. Daí até então é o seguinte, Mônica, se nós não tivermos uma solução, nós vamos ter que fechar a pista, porque nós queremos a atenção do prefeito, entendeu? Nós queremos a atenção do prefeito, até então, aqui, nessa área aqui, pelo que eu vejo, não tem líder comunitário, porque até então, nós queremos uma solução, nós não temos, nem do líder comunitário, nem de ninguém. Tassiano, e quando chove, vou até pedir pra o Henrique mostrar aqui, a casa do Tassiano fica ali na frente, onde tem aquela pontezinha. Quando chove, né Tassiano, essa ponte literalmente vai com Deus, né? Ah, vai, a água leva ela todinha, já vou buscar ela lá embaixo, já na outra grota, na grota do Rafael, quando chove, já vou buscar ela lá. A força da água é grande? É grande, muito grande mesmo, e correnteza mesmo, viu? Pois é. Daqui a pouco eu converso de novo com o Rafael, ou com o Rafael não, com o Tassiano, porque a força da água é muito grande, a Lívia também mora aqui perto, né Lívia? E esse volume de água, esse córrego aqui, assusta? Assusta até demais, bom dia, bom dia Mônica, bom dia a todos. A gente quer uma solução, do senhor JHC, vem olhar pra gente, que a gente somos ser humano, entendeu? A gente aqui, a gente não tem líder comunitário, a gente não temos ninguém por a gente, a gente somos esquecidos. Então, a gente pede ao senhor, né, que não vai precisar a gente ir pra pista, queimar pneu. Eu espero que o senhor chegue aqui e venha resolver nosso problema, porque a gente tá sendo desafetado. Doenças, vem tudo, 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 entendeu? E depois, que o senhor vê a gente, vai haver também outras pessoas que também estão precisando, né? Só a gente não, outras pessoas também, agora a gente tá sendo prejudicado, entendeu? Eu quero que o senhor olhe pela gente, por favor, JHC. Dona Elenilda também tá aqui com a gente, dona Elenilda, a senhora mora em que casa aqui? Eu moro em frente, bom dia, eu moro em frente à casa desse rapaz aqui da ponte. É a mesma situação, algo entra na área, eu tenho um netinho pequenininho, a gente não pode sair na rua. Começou tudo com essa obra aí, que quando chove, desce a areia, desce tudo, entupindo tudo, sai descendo. Tudo começou com essa obra, eu pedi pro Henrique Moura, nosso repórter cinematográfico, mostrar pra gente, essa obra aí é uma obra particular de condomínios que estão sendo construídos, e depois que começaram a fazer essa obra, foi que piorou a situação aqui. Isso, depois que começou a fazer essa obra aí, piorou a nossa situação, que desce a água, por exemplo, estão cavando agora, esse barrinho se chover, já vai descer, já vai sair entupindo tudo. Aí a gente fica sem sair dentro de casa, tem crianças pra levar na escola, a gente não pode, às vezes, que sai entupindo tudo. Tem um cano ali em frente, que eu falei pra tirar pra Lidy, foram falar com os outros moradores, eles não concordaram, vão fazer uma reunião domingo, pra ver se vai tirar o cano ou não, porque tá me prejudicando. A água não tá tendo caída suficiente pra descer, fica empossada em frente da minha casa, ou fica empossada em frente da minha casa, e a dela aqui que é perto, entra, tá entendendo? Entrou na casa do outro vizinho a água, que isso nunca aconteceu, vem acontecer depois que começou essa obra aí, então a gente tá sem ajuda, né? A gente tem de ter ajuda aí, algum prefeito que só vem aqui, prometer, mas não aparece, depois que volta, se acabar a eleição, some tudinho. E pavimentação aqui, asfalto não tem, a água, quando sobe, quando enche, chega até onde, Tassiano? Chega dentro de casa, entra dentro de casa. Fica um metro de água? Fica, fica acima do joelho. Pois é, portanto tá aí, Douglas, essa é a situação, né, dos moradores aqui da Grota do Macaco, no São Jorge, esse córrego que a gente acha que é inofensivo, quando chove, vira esse verdadeiro rio que você tá vendo aí, um desespero pros moradores, as casas são muito próximas, não tem nada que separe o córrego das casas, então qualquer chuvinha já vira um transtorno, já vira um caos, prejuízo, além de doenças, mosquitos, e tudo aquilo que a gente já sabe, né, que essas inundações causam, e mistura tudo, né? Água de chuva, água de esgoto, tudo que não é saudável pra o ser humano, esses moradores aqui estão tendo que enfrentar no dia a dia, e a gente agora aguarda uma resposta do Poder Público. Voltamos com você. Pois é, aguardamos essa resposta que chegue o mais rápido possível. A gente vem agora com a quadra chuvosa que começa na segunda, dia 15, preocupa demais, porque inicialmente se falou que se é uma quadra chuvosa mais tranquila, aí a temperatura subiu demais nos oceanos, agora já pode ter uma quadra chuvosa mais complicada. Essa chuva aí foi agora, de segunda e da terça. Imagina quando o negócio ficar mais forte. Aí quem mora aí, gente, que dá uma água no joelho, você perde geladeira, você perde cama, você perde sofá, você perde guarda-roupa, você perde colchões, você perde fogão, você perde tudo. E como é que depois você compra? Se a gente tem dentro de casa, no orçamento do dia a dia, né, mensal, ah, vamos comprar uma geladeira, é uma dificuldade, imagina de uma hora pra outra você tem que comprar tudo. geladeira, cama, sofá, raque, colchão, fogão, é difícil, gente. É uma vida de sacrifício. O que é que pode ser feito agora, de forma emergencial? Só a prefeitura pode responder. O que é que pode ser feito agora, nesse momento, que vai cair muita chuva, pode mandar uma máquina lá, tem jeito, não tem? Manda um técnico, um engenheiro pra avaliar, pra que essas pessoas que já perderam tudo em outras chuvas, elas não percam. Então, aberto aqui o espaço para a prefeitura de Maceió, aberto aqui o espaço também para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. São homens e mulheres, trabalhadores, mães e pais de família que morrem de medo de, de novo, em mais uma quadra chuvosa, perder tudo. O que já é difícil, o que já é muito complicado, se torna, ainda mais difícil, muito mais complicado. Esperar, né? Esperar alguma resposta da prefeitura, ver o que pode ser feito. que aquele riacho no ofensivo que a gente viu, olha só no que ele se transforma. Em um verdadeiro rio, né? Esperar uma resposta e uma providência urgente da prefeitura de Maceió.